É matar, porque um veículo, seja ele carro, seja ele morto, na mão de quem não tem habilitação, se transforma em uma arma, que é uma arma perigosa, que pode invalidar uma pessoa, que pode matar uma pessoa. Então, temos que conhecer as leis de trânsito, usar sempre cinto de segurança, conhecer o funcionamento do nosso veículo, agir com rapididade de situação de risco, e a gente sabe, conhece isso, fazendo curso de treinamento. Então, aqueles que usam o transporte e habilitação, eles não têm essa noção, acham que guiar, é só sair por aí disparada, mostrando que é bom, que está aqui no giro, e eles até perguntam, não usam o capacete, bebem. Então, eles estão colocando em sua vida, a sua vida, a vida dos demais que estão a ser menor. Bom, vamos participar dessa caminhada de continuação, vamos pegar a idade e falar para o nosso filho, e quando você tiver a idade, já tem um dia, vai ser desviado. A idade é a partir do desejo de saúde, não é nada.